Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos comentar uma ága aqui aguardada, X-Men 58. Pela segunda vez a Marvel organiza para os mutantes aquele evento social, que é o baile de gala do Clube do Inferno. Acontece que esse evento é a porta de entrada para o mega evento que a Marvel resolveu fazer no ano passado nos Estados Unidos e que agora chega aqui no Brasil, que é a saga Dia do Juízo Final, envolvendo suas principais franquias da atualidade. Mutantes, Vingadores e Eternos. Mais detalhes depois da vinheta. Vamos lá para você te contextualizar o que está acontecendo. Nas últimas edições de X-Men, a revista mensal aqui da Panini, de 112 páginas e com capa cartão, preço de capa de R$31, as edições mutantes vinham mostrando que os humanos estavam descobrindo o segredo de Kracoa, que era a possibilidade de ressurreição dos mutantes. Essa informação veio à tona no Clarim Diário. E aqui o roteirista Gary Dugan mostra como o impacto dessa informação vai tumultuar a vida dos mutantes de Kracoa e também de Arácula em Marte. Já na véspera do evento, do baile de gala do Clube do Inferno, a matéria sai e pessoas, políticos e super-heróis, todos começam a questionar os X-Men e principalmente a figura da Emma Frost, que é a organizadora do Baile do Inferno, de como que as outras pessoas vão se beneficiar dessa nova tecnologia de ressurreição que os mutantes desenvolveram. E a gente começa a perceber que aconteceu muita coisa em diversos pontos distintos da franquia X e esse evento vai virando um ponto de convergência. O Ciclope traz informações a respeito do Dr. Estas e da Orcs que eles vinham enfrentando e ele troca essa informação com a Emma que vai passar para ele um resumo daquilo que aconteceu na minissérie Inferno, ainda do Jonathan Hickman. Ou seja, essa edição te ajuda a entender o momento atual dos mutantes e te coloca na porta do evento que é dia do juízo final. Digo isso por quê? Porque além do especial de X-Men Hellfire Gala, tem a edição Immortal X-Men nº 4. E nessa edição ela é focada na relação do Senhor Sinistro com o Conselho Silencioso. O Senhor Sinistro foi desmascarado como sendo a persona por trás do vilão Dr. Estas. E aqui o Kieron Gillen vai mostrar que a Emma está disposta a levar essa informação para o Conselho Silencioso e Sinistro vai precisar se explicar. Agora que ele precisa dar um parecer do porquê ele está tramando contra os mutantes, no meio dessa explicação ele simplesmente desaparece. Esse desaparecimento do Sinistro é o ponto de início de dia do juízo final. Então, o que a gente está vendo aqui é justamente os pontos de conexão entre uma HQ e a outra. E eu explico já já. Antes de começar a comentar, eu queria dizer que dia do juízo final, pelo menos essa primeira edição, tem 96 páginas, custa R$29,90. A gente vai ter aí mais três edições como essa para completar a minissérie principal, né? Que aqui traz os números 1 e 2, mas foram em oito partes lá nos Estados Unidos. Claro que essas edições elas têm algumas com mais páginas, menos páginas. E os taíns, né? Que são as histórias complementares, vão estar espalhadas no checklist que eu vou pôr aqui na tela. Serão quatro volumes, né? O primeiro saindo agora em maio e o último saindo em agosto. No final dessa primeira edição aqui, a gente tem um checklist com todos os quadrinhos que serão envolvidos nessa saga. Depois, ela começa justamente em X-Men 58, passa por Wolverine 6. E no mês que vem vão ter histórias em X-Men 59, Wolverine nº 7, Vingadores nº 52, Espetacular Homem-Aranha e Capitã Marvel, pra aí finalizar em X-Men 60 e Wolverine nº 8. Contando, além dessas, as edições 1 a 4 do especial Dia do Juízo Final. Então, é bastante coisa. Por quê? Porque aqui a gente vai ver o... Que era um Gillian desenvolvendo ainda mais o seu plot dos Eternos, né? Os Eternos atuando aí como uma ferramenta de contenção dos Deviantes. E eles passam a considerar os X-Men e os Mutantes uma variação dos Deviantes. Por isso, eles saem em seus encalços. Agora que eles entendem que os Mutantes podem ressurgir, eles se sentem ameaçados. Porque eles acreditam que a imortalidade, a eternidade, é algo reservado para eles, como seres eternos. E um dos pontos de convergência é justamente o Senhor Sinistro. Ele é identificado como um potencial ameaça aos planos dos Eternos. E a gente vai ver que o Eterno Primordial vai acionar uma série de protocolos pra exterminar a raça mutante. Esses protocolos nem todos dão certo, porque a própria Ilha de Cracoa também tem as suas defesas. E é a partir daí que a gente vai ver o envolvimento de outros players, né? E esses outros players, eu tô dizendo, são exatamente os Vingadores e os Celestiais. Aí, meu amigo, o Drigg, que é o Eterno Primordial hoje, que é aquele que manda nos demais, ele tinha um plano que era utilizar armas de destruição em massa pra neutralizar Cracoa. Esse plano falhou e ele recorre a um dos mais temíveis personagens que a Marvel criou recentemente, que é um cara chamado Uranus. Ele é uma espécie de genocida dos Eternos e é o avô de Thanos. Então, é uma figura bastante temível e que vai dar o que falar nessa saga. A sua primeira aparição já vai provocar baixas gravíssimas lá em Araco, mas que ainda não foram mostrados aqui, provavelmente, na próxima revista mensal dos X-Men. A gente vai ver essas histórias. Outro aspecto já é o envolvimento dos Celestiais e aí tem um pouco a ver com o plot lá dos Vingadores, desde quando o Jason Aaron retomou, ou melhor, começou a escrever a equipe, ele colocou os Vingadores utilizando um Celestial como base, né? E eles atuam ali dentro do Celestial e esse personagem vai agora finalmente ser colocado na ativa. Enfim, é uma história com várias frentes, com várias ramificações e que vai ter consequências diretas no futuro da franquia Mutante, principalmente relacionadas ao Senhor Sinistro e outros personagens de Araco e de Cracoa. Mas o que a gente vê aqui é um quadrinho que eu não recomendo para novatos. Por quê? Porque tem informações que foram desenvolvidas nas edições dos Eternos, tem informações que foram desenvolvidas nas edições de X-Men e tem informações que vão ser desenvolvidas lá nos Vingadores ou tem um pedaço do plot que envolve até o Homem-Aranha e a Mary Jane. Então, é investimento para médio a longo prazo. Até agosto, pelo menos, a gente vai estar envolvido nesta mega saga. Esse foi o Poptopia de hoje, se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom, um forte abraço e até a próxima!